A nosso convidado de agora, João Feijó. O João que está aqui para cumprimentar os ouvintes do Mesa Redonda e nos contar toda essa história. Lembrando mais uma vez, e Pito, vai aparecer na tela para você o nosso endereço eletrônico, é o www.esportalagoano.com.br A partir de hoje o programa Mesa Redonda com essa novidade também, nós temos o nosso chat à sua disposição para que você deixe o seu recado, deixe a sua pergunta também através do nosso chat e lógico, não está proibido não você participar por telefone, não, de forma alguma. Nós vamos ter a participação do internauta e a participação dos nossos assinantes. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar também o telefone e colocar na tela para você. O telefone é o 3358-2234. Então você participa através da internet, no www.esportalagoano.com.br, acessa o chat e deixa a sua mensagem, o seu recado, a sua pergunta, ou então pelo telefone 3358-2234, é o telefone para você ligar e participar do programa Mesa Redonda. E o João Feijó está aqui para conversar com a gente. João, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no programa, atendendo o convite nosso, especial do Alberto que produz o programa. Caso Júnior Viçosa, João Feijó, vamos direto ao assunto. Como é que tudo aconteceu? Como é que de repente um jogador que surgiu no Igací, aí o resultado do Igací foi para o Asa, e no Asa conquistou o que conquistou, e com méritos pelo que fez dentro de campo, teve a sua oportunidade, o clube negocia o jogador para o Grêmio, e de repente o Corinthians Araguano, eu digo de repente porque estou fazendo a pergunta e você vai explicar, de repente o Corinthians Araguano passa a ser detentor de 30 ou 40%, enfim, você vai explicar também o valor desse percentual, dos direitos federativos do jogador. Como é que tudo isso aconteceu, João? Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores, né? Antes de responder o amigo, eu gostaria de dar um abraço aqui no deputado Marcos Barbosa e toda a sua equipe e eleitores, espero parabenizá-lo pela reeleição e desejar por as perspectivas em termos de Assembleia, representando o nosso povo, que é o que eu posso desejar a ele. Dizer o seguinte, que eu antes de vir aqui, eu tive curiosidade de ver o programa na televisão, quando eu levei de preto, eu fui obrigado a botar uma camisa preta para ver se aparecia mais elegante. Por isso que eu estou aqui de camisa mais escura. Boa noite ao Alberto, né? Já que o Asa vai ser o assunto, ele sabe, é bem diferente, justamente para a gente conversar sobre isso. Seja bem, antes de mais nada, eu quero que quem esteja nos vendo agora, já é conhecedor de que o Corinthians Alagoana é uma equipe que nunca escondeu qual é a sua função principal. Ela forma jogador, ela negocia jogadores, ela faz parcerias com direitos econômicos, porque quem não sabe o que é direitos econômicos é a parte econômica do passo de um atleta. O Corinthians negocia isso para poder sobreviver, pagar suas obrigações, pagar os seus encargos, seus funcionários, fornecedores. Nós nunca escondemos isso de ninguém. Nunca, desde o seu nascedor que o Corinthians for para sobreviver. O Corinthians não tem patrocínio do governo, da uma torcida como aquela do Asa, do CSA, maravilhosa, do CRB, não tem. O Corinthians não tem apoios políticos. Ele vive exatamente disso. E o que é que há de mal nisso se o Corinthians compra, paga e cumpre suas obrigações com todos os fornecedores em encargos sociais e salários. Essa é a primeira colocação que eu nunca deixei de assumir, eu e o Eurico Beltrão. E com relação ao caso do Júnior Viçosa, dia 23 do 9 agora, eu estava em São Paulo, tinha uma proposta de uma grande empresa de São Paulo para fazer parceria. Cheguei em Maceió por volta das 17 horas, perguntava ao presidente Gustavo Feijó se ele poderia contactar com o presidente do Asa, para que ele pudesse nos ouvir uma oferta do dia 23, quinta-feira, uma oferta para o jogador Júnior Viçosa. E o Gustavo nos dava o retorno dizendo que o presidente Zé da Danco estava nos esperando. Partimos do nosso carro com o motorista, fomos até Arapiraca, justamente para ser ouvido. E ao chegar lá, na empresa do Zé da Danco, estava lá o presidente Zé da Danco, o doutor Gilvan, o doutor Luciano, eu estou dando nomes porque eu quero que alguém diga que não é verdade o que eu estou falando. O presidente Gustavo Feijó, o Edson Bezerra, que é o maior curado. Em Arapiraca é mais conhecido, e Alagoas, como o Edson Moufurada. O doutor Luciano, sinal de pessoas muito boas, o do Noel, estamos todos presentes. E ao iniciar a conversa, eu perguntei de antemão se eles gostariam de ouvir a proposta ou não. Porque se eles não quisessem ouvir, eu pegava meu carro e voltaria para o Maceió. Agora, essa proposta de quem? Do Júnior? Não, do Corinthians, do Corinthians Alagoas. Para o Asa. Ela era patrocinada também pela empresa privada de São Paulo, que estava em parceria com o Corinthians. E nós seríamos o representante de clube. E nós perguntamos ao iniciar se eles queriam ouvir a proposta ou não. Porque se eles tinham algum compromisso com algum outro clube, a gente se retirava e ia embora tranquilamente. Mas não, o presidente Zé da Danco falou que queria ouvir a proposta. E eu disse a ele que eu tinha conhecimento de uma proposta, proposta não era a efetivação do contrato, do Grêmio em 1 milhão e 250 mil reais, por 55% dos direitos econômicos do Júnior Viçosa. Do Grêmio? Do Grêmio. Você tinha uma proposta? Não, eu vi a proposta do Grêmio para o Asa de 5 milhão e 250 mil reais, em 5 parcelas de 250 mil. Certo. Eles confirmaram. E a partir dali, vocês prestem atenção. O bom furado é do meu lado. Eu disse, olha, eu tenho uma proposta para vocês de 1 milhão e meio à vista. A proposta do Grêmio era 1 milhão e 250 mil em 5 parcelas de 250 mil. Eu dou 1 milhão e meio à vista. E quem é a proposta, João? Era de uma empresa de São Paulo em parceria com o Corinthians. Na verdade, é o Corinthians que estava fazendo a proposta. Dava 1 milhão e meio à vista, mais um percentual do passe dos direitos econômicos do Everton, e mais um contrato que o Alberto sabe que é. É um contrato de construção do CT deles, que era da Lei de Incentivo Esporte Fiscal ao Esporte Amador, em torno de 2 milhões. A nossa equipe de Belo Horizonte já estava contactada para fazer esse projeto, tudo em contrato. Ou seja, seria um projeto do CT, do ASA, já pronto, protocolado do Ministério dos Esportes, com a nossa equipe, em torno de 2 milhões mínimo. O ASA ia receber o CT pronto? Não, ia receber o projeto com os recursos. E aí a equipe que ia fazer o projeto. Mais um percentual do Everton e mais um milhão e meio à vista, por 75% do passe do João de Viçosa. 75% ou 50%? Então, como a nossa era vista, tinha o Everton, ainda tinha mais 2 milhões de projetos da Lei de Incentivo Esporte Amador para o CT do ASA. Era uma proposta que a gente calculava 2 com mais um e meio, 3 e meio, com mais um percentual do Everton. Era uma proposta irrecusável. Como eles pediram para ouvir, tudo bem. Pediram licença, passaram quase 40 minutos. Tudo isso foi passado para a direção do ASA, o que você está dizendo aqui, foi passado, foi entregue no papel da direção do ASA? Não, não, se eu pessoalmente, a minha palavra não valei para eu poder botar no papel, então não tinha sentido. Eu fui lá para colocar o contrato em prática. A proposta foi feita, como eu estou falando aqui para você, na frente de todos. Desculpa eu estar interrompendo, mas você tem que esclarecer bem as coisas. Pode perguntar, pode perguntar. Aí o resultado foi passado isso. A proposta, eu vou repetir, 1 milhão e meio à vista, um percentual do Everton e um projeto da lei de incentivo fiscal para o CT do ASA, em torno de 2 milhões, tudo em contrato. E a proposta que o ASA tinha em mão, já quando você chegou lá do Grêmio, era 1 milhão e 250 mil e 5 passaram a 250 mil? Por 55% dos econômicos. A nossa era 75. Eles pediram licença, educadamente, passaram 30 minutos, 40 minutos discutindo, voltaram, voltaram e me falaram o seguinte, o Zé Donão que pediu a palavra, e fez uma posição de que era muito boa a proposta, excelente proposta, mas que eles já haviam um compromisso com o Grêmio. Eu não entendi por que eu estava ali. Por que eu fui chamado para ir para ali? Se eles já tinham proposta com o Grêmio, não deviam estar ali, nem ter me convidado a Arapiraca. Mas mesmo assim, elegantemente, eu aceitei, entendi, acho que eles estavam certos por ter dado um compromisso moral com o Grêmio, mas só não deviam ter me levado até Arapiraca, esse é o meu ponto de vista. Você ficou chateado do fato deles terem aceitado conversar. Exato, não deviam nem ter conversado conosco, não deviam, eu acho que você no meu lugar, ou qualquer pessoa no meu lugar, não insistiriam, mas tudo bem, respeitei, fiquei tranquilo. E foi quando, ao meu lado, apareceu mão furada, com uma série de papel de contratos e documentos, dizendo que ele, na qualidade de dono de 40% dos direitos econômicos, ele não aceitava, ele queria proposta à vista. E, sim, eu já botei um milhão e meio de via vista, ainda disse mais, olha, pessoal, eu gostaria de deixar o jogador no Asa até dezembro. O jogador não sairia do Asa. Aí o doutor Gilbante disse, é, mas ele está no Grêmio, ele não tem cabeça, eu digo, olha, eu tenho outra solução. Você ia colocar o Júnior onde? Não, peraí, vamos lá, eu tenho duas soluções para o Júnior. Um milhão e meio para o Asa, percentual do Everton, dois milhões para o CT, e eu dou mais 100 mil na mão do Júnior para ele voltar para defender o Asa de Arapiraca. E aqui está o e-mail, no meu notebook, estava do lado, uma proposta do Palmeiras de quatro anos, já garantida para janeiro do ano que vem. O Júnior ganhava a proposta dele no Grêmio de 22 mil reais. O Palmeiras botou, eu tenho essa proposta até hoje, o Palmeiras botou 40 mil no ato da assinatura do meu contrato, em vez de 22 mil, 27. Se fosse titular em três partidas, pularia para 32. E no segundo ano ele teria 37 mil, seria 47 mil e 57, 55 mil. Proposta superior do Grêmio. O Dr. Giovanni disse, olha, o Júnior Viçosa é apaixonado, é a grande paixão, é o Palmeiras. O Palmeiras, o terrinho, a palavra dele, né? E eu disse, por que você não liga um atleta para dar o direito de ele optar? Trabalhar com o Luiz Felipe Scolari, do Palmeiras, que ele tanto tem paixão. Então você diz a ele qual é a proposta para ele optar. E o Grêmio, deu alguma coisa? Não, não sei, não deu não. Não, não, zero, 22 mil. Quer dizer, nós damos 100 mil na mão dele, o contrato do papel de quatro anos, proposta no notebook do Palmeiras, e hoje eu tenho, no clube de... E um salário maior, não é? Salário maior, muito maior. E eles disseram que, eu digo, vocês deveriam levar essa proposta ao atleta, já que é o sonho dele jogar no Palmeiras, colocar isso para ele optar. Se ele quer ficar no Asa, se ele quer ir para o Palmeiras, se ele quer ficar no Grêmio. E aí disseram que não. Pô, tranquilamente eu respeitei. Quando apareceu o Mão Furada, e de Mão, é bom que se saiba, toda pessoa em Arapiraca, que eu acho que o comportamento foi um comportamento decente, ele disse, não, eu quero o meu dinheiro, 40% à vista, e quero que o jogador fique no Asa até o final do Brasileiro. Eu sei que não é uma pergunta que eu deveria estar fazendo a você, essa que eu vou fazer. Era uma pergunta que caberia muito mais ao Mão Furada. Mas como é que os direitos do Júnior foi parar na mão do Furada? Não me pergunte, eu só vi... Até porque o Júnior começou no Igacim. Não, mas tudo bem, agora eu vou explicar. Ele pegou lá uma vasta documentação na mão, apresentou, aí eu fiquei calado, porque eu não tinha mais como conduzir o negócio. Você sabia que pertencia ao Mão Furada? Não, não sabia não. Você soube nessa hora? Na hora, que ele apresentou os documentos, eu fui ver os documentos, alguns documentos naquela hora, mas era dele. E eu disse ao Alberto, quando ele me ligou no sábado, foi no domingo, dia 25, 26, não foi isso, Alberto? Foi. Que eu ia ter a documentação na minha mão no domingo, toda, porque eu vi ali rapidamente na reunião. O que é que tinha lá? Um contrato do Asa com o Igacim, reconhecido em cartório, a ata de reunião, dando ao Igacim os 40% dos direitos econômicos. E o Igacim, por sua vez, também deu em ata, em cartório, vendeu por 60 mil, há três meses atrás, dois meses atrás, a mão furada, por 60 mil, também em cartório. O que é que tem de errado? O que é que tem de errado? O Corinthians Alagoano tem parceria com empresários, com clubes, ele faz isso. Foi quando algum diretor do Asa falou que não reconhecia a documentação do Mão. Tomão, eu antes de me retirar, eu disse, olha, vocês como instituição séria, estão fazendo o primeiro negócio a nível nacional, eu quero dizer a vocês que vocês deveriam reconhecer a documentação do rapaz aqui, que é uma documentação legal, dada pelo Celso, o presidente do Asa, reconhecido em cartório, vocês têm que cumprir, porque vocês têm respeito e credibilidade no estado e na cidade de Arapirá, que era o mais bonito, o mais elegante. E, a partir dali, é bom que se saiba, todo mundo que está nos vendo aqui agora, que ninguém fez nada dos bastidores errados. Naquele momento, o Mão voltou a pedir a palavra e disse, eu quero vender o jogador para o Corinthians e quero que o jogador fique no Asa até o final do Brasileiro, porque eu não tenho medo do Asa ficar no rebaixamento. Ali ele demonstrou que era um arapiraquense, que era um desportista. Foi quando o Noel falou que não reconhecia a documentação dele, e ele se irritou e disse, então eu vou vender meus 40% ao Corinthians. E o Noel disse, pode vender. E aí você disse, eu compro. Não, não. Na hora eu não via a documentação, mas ninguém fez nada de escondido, até porque ele avisou na direção da reunião que ia vender ao Corinthians, e o Noel disse que podia vender. Na frente da direção do Asa? Na frente da direção do Asa, não teve nada de escondida. Nada de escondida. Foi quando eu voltei para Maceió, tomei conhecimento que não houve um bom relacionamento ao final da minha saída, lá com o pessoal com mão furada. Fui procurado na quinta, não atendi porque não tinha tempo, recebi a ligação do Alberto Oliveira consultando no sábado sobre isso tudo, e tudo que eu estou narrando aqui, eu repeti, sem uma vírgula mais um ponto a menos para o Alberto Oliveira, ele está aí no ar para testemunhar ou não. E no domingo eu estive com mão furada, duas horas da tarde, recebi toda a documentação que ele me deu e mandei analisar a documentação. Não vi nada de mais. Ora, o Asa já sabia que ele poderia vender os 40% ao Corinthians. A documentação era legal, no nosso entendimento. Acertei com ele e pagamos a ele, na segunda-feira.